Mas não me engana, você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história, de porém E eu tô forte, eu tô com vontade Mas você tá demorando, vamos entender Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu sou uma pediatura, você não me engana Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu lembro lá, bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra vagar Quando me abriu, eu vou ficar Com a sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara E eu vou lá, bem na sua cara Eu tô linda, livre e leve Sou tá doida, rap e já na boca Linda, livre e leve Sou tá doida, rap e já na boca Linda, livre e leve Sou tá doida, rap e já na boca Quando me abriu, eu vou jogar bem na sua cara Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou lembrar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Se você não vem, cara Se você não vem, cara E eu vou jogar bem na sua cara